...morreu atropelado por um ônibus. Pablo, conta isso pra todo mundo. Pois é, outra notícia triste, Estânia. Ele, segundo informações, ele estava com o irmão num salão de beleza, cortando o cabelo, depois pegou a bicicletinha e saiu desembestado. Olha que cena forte. Tá até borrado a imagem, mas ele desce dessa rua, olha lá a criança, e acaba bem na roda deste ônibus. Motorista, ao avistar, acabou parando, mas foi muito rápido. Ele tentou desviar ali, a bicicleta acabou caindo e parou bem embaixo ali da roda do ônibus. Infelizmente, ele morreu no local. É, e aí a gente vê que o motorista do ônibus não tem a menor culpa de nada. E é difícil a gente, como pai, julgar, né? Porque essa criança estaria aí em via pública com essa bicicleta, dessa forma, mas a gente sabe que todo cuidado é pouco com criança, né? Lá em Eugenópolis, na pracinha da igreja, tem uma descidazinha também assim, sabe? E eu, um mininote que era, também fiz a mesma coisa. Era cedinho, era bem cedinho, seis e pouquinha da manhã, no final de semana, que eu fui descer correndo, achando que eu não teria ninguém para me atrapalhar. E, agora esqueci o nome dele, mas é irmão da Maria Lúcia Barbuto. Por nada, por nada conseguiu dar uma cambota no volante e não me atropelar. Mérito dele, porque eu contribuí para que acontecesse uma desgraça. Por quê? Porque nessas idades, nessas horas, a gente acaba não tendo muito senso do que pode vir a acontecer, né, Pablo? Sem dúvida. A gente vê que é uma adolescente, uma criança mesmo, né? Falta de maldade. Que está ali numa descida, olha lá, não se preocupa, ou perdeu o freio, está lá. Ou achou que dava para passar, enfim. É uma fatalidade. A gente lamenta profundamente pela vida desse garoto e externa as nossas emoções e sentimentos à família.